Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a análise do Assombrados de Portugal, a última parte, o último capítulo, o último episódio da casa de Micael e Adriana. E aí, tio Spook, o que vai acontecer? Eu não sei, nós vamos ver juntos essa saga do canal Assombrados. Por isso que os meus vídeos demoram três dias, nunca vi. Netflix, entra em contato comigo que você vai ter uma série, Spook Houses no Netflix, vai ser uma série, é absurdo. Aqui a gente tem conteúdo a dar com pau, sabe? É absurdo. Agora, imagina se eu estivesse lá. Se eu estivesse lá, nossa, ia ser uma semana de gravação, eu ia ficar doido. Eu ia correr atrás dessa senhora da casa, eu ia parecer o Scooby-Doo, né? Salsicha, todo mundo lá do Scooby-Doo. A gente ia correr atrás dessa senhora. Não, vem cá, vem cá, não tenho medo da senhora, não, vem aqui gravar. Eu não! A senhora e o espírito ir embora, eu atrás, né? Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Não, 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 volta aqui, volta aqui. Eu parecia desanimado. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece agora nessa etapa final. Eu espero que seja o final, porque são quatro vídeos até agora. É muita coisa, hein? Tomou um jab? Não, não tem nada. Ela tá aí dentro, ela tá ao contrário de vocês. Ela está aqui, ó, olhando pra vocês. Ela está aqui, olhando. Não está aí na porta. Não está na porta. Tá ali, certeza. Certeza. Vocês vão no sol, então? E passa, velho. Como é que você passa aí? E passa? Tem alguém no sol? Tem alguém no sol? Só isso, olha. Tem alguém no sol? Estou a receber o vento aqui no biscoço. Pedro Gássalo, parece-me a minha temperatura. Está aqui alguma entidade? Alguma pessoa que tenha morrido? Não, está no outro cômodo. Nesta casa? No outro cômodo. Está aí alguém me solta. Isso é o vento, isso é o vento. Só o vento. Isso aqui não é um espírito, está bom? Isso aqui é o vento. Você pode ter o vento lá dentro que está fazendo esse processo. Calma. Realmente, se a maçaneta girar, aí a gente para para ver. Mas é só o vento. Aqui em casa também acontece isso direto. Se você tiver força para abrir a porta, falo agora. Não, nesse caso é o vento. Não, nesse caso é o vento. Não, não. Não, não é? Estou a testa. Não, não. Não está puxado. Eles estão na parte de baixo e estão subindo, olha os gatitos. De novo, naquele lugar onde tem os dois quartos, sendo um com essa energia que afeta a cabeça das pessoas, causa o mal estar e outro aqui que tem aquela criatura, mas não tem nada. Agora a gente tem um problema aqui, como eles estão andando pela casa e estão gravando em momentos diferentes, a gente já tem uma manifestação aqui. Ela tá bom, ela não é ela. É o seguinte, eu acho legal quando as pessoas entram em certos ambientes e tentam documentar e trazer esse tipo de coisa pra gente. Mas eu também acho muito arriscado quando as pessoas entram na casa de outras pessoas e começam a gravar, seja fantasmas, a procura dessas energias ou mesmo documentar algo na casa das pessoas. A casa das pessoas está ligado à sua intimidade, mas também está ligado a todos os processos que um ser humano passou, sejam traumas, medos, inseguranças, aflições na vida, perdas de familiares, tudo fica dentro da sua casa. A sua casa é o seu baú, onde você guarda tudo, suas tristezas, tudo aquilo, sabe, que você passa ao longo de toda uma jornada na sua vida. Nesse caso, os meninos tiraram o casal Micael e Adriana e acabaram ficando os três gravando lá dentro. É que nem você jogar três pessoas numa piscina regã com diversos tubarões em volta. É uma analogia complicada, mas é verdade. Por quê? Porque os espíritos vão começar, espíritos leiam-se, não somente, obviamente, espíritos de pessoas que faleceram há pouco tempo, mas os obsessores, todos os seres que estão dentro dessa casa vão olhá-los e dizer, opa, queridão, o que você está fazendo aqui? Vamos conversar, senta aí. E eles vão começar a olhar para os três. E quando eles começam a olhar para os três, eles podem achar que agora a casa pertence aos três, porque eles estão passando um tempão na casa e os outros dois sumiram. Eles podem, então, cobrar certas situações, ou seja, podem começar a encostar nos meninos, podem começar a se conectar nos meninos, podem começar a agir sobre eles. A gente tem um deste lado da mesa. Este daqui, ele é aquela maldição familiar que eu falei no primeiro vídeo do Mikael. Agora as coisas começam a ter essa distinção. O que nós temos sobre a casa do Mikael? Nós temos seres que estão ligados aos animais, que são pequenas criaturas que se locomovem muito rapidamente dentro desses ambientes. E a gente tem duas energias. Uma energia que são obsessores que estão relacionados aos problemas familiares do Mikael Adriana, que é realmente um parente que faleceu, está preso à casa, está em certos cômodos, em certos ambientes, demonstrando que é realmente dele. E nós temos um outro ser que está ligado a uma maldição familiar, só que ele tem um desejo de maldade, de fazer o mal, de cometer o mal aos moradores. É realmente um labirinto isso daqui. Por quê? Porque cada quarto que você entra é uma energia diferente. Cada lugar que você busca estar é uma energia diferente. E isso remete a problemas sérios, transtornos, crises. Cada pessoa acaba tendo um problema seríssimo. E, de novo, se tiver uma pessoa fragilizada dentro desses ambientes, pode levar até mesmo à vontade do suicídio. Porque a gente está lidando com um emaranhado de energias. E quando essas energias se conectam a você, você não sabe muito bem como interpretar. Você não vai dizer que é uma energia externa. Você vai dizer que é algo interno seu. Esse algo interno seu te remete a, vamos dizer assim, a se culpar de certas situações. E aí você pode até mesmo tirar a sua própria vida. O gatilho está aqui, do lado direito dos meninos. Nos quartos, só tem aquela energia em cima. Aqui tinha uma energia pequena do lado, que era também esses obsessorzinhos que estavam mais ligados aos animais. E agora a gente tem um cara que faz mal diretamente ao mica. Esse cara aqui é o responsável por afetar o mica. Ele é a energia de uma maldição familiar. Ou seja, o que é uma maldição familiar? Nós temos pessoas que podem ter morrido, não aceitado a sua morte e ficam aí vagando. E com isso, meio que ficam atrás das pessoas, principalmente da família, cobrando certas situações, posturas e principalmente os seus bens. Então, se essa casa pertenceu a outras pessoas, você tem essas energias de cobrança sobre seus familiares. Dizendo, a casa é minha ainda. Não quero, não gosto, cai fora. Isso é o que eu posso colocar como uma maldição, entre aspas, familiar. Então, são energias da família que estão sendo jogadas contra quem está ali na casa. Outra coisa, se teve também energias que comprometeram as pessoas que são dessa casa. Ou seja, alguém desejou mal a essa família. Essa energia da maldade vai ficar quicando para quem está lá dentro. Quicando, eu digo, sai de pai para filho, de filho para tia, tia para avô. Entendeu? Quem está lá dentro vai absorver essas energias. Porque, vamos supor que alguém desejou mal ao avô do Micah. O avô morreu. Essa maldição cessa. Ou ele está na casa, essa maldição como um obsessor. Ele fica na casa e vai procurar outras pessoas. Então, ele está aqui. Exatamente aqui. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui. Está doendo as costas. Como eu falei, ele tem um problema seríssimo já nas costas. Aqui é a cabeça. Aqui, olha. Aqui, olha. Ele está aqui. É brabo, né, velho? É... A gente fala... Olha, ele está aqui, olha. Olha, a energia dele é enorme. Vai até o teto. Ele está aqui. Ele está aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Olha a energia disso. É monstruoso. É monstruoso. Agora, olha. Tá... Agora, mexe nesses. Agora, mexe. Aqui, olha. Aqui. Agora, mexe. Está aqui, a entidade feminina. Está de feminino. Ele não é feminino. O que está aqui é masculino. Era um homem e tornou-se uma criatura muito, muito irreconhecível. Porque ele já tem uma característica bem mais animalesca. A mulher que acompanha ele, que se faz presente nos ambientes, nos outros ambientes lá embaixo, é aquela senhora que está lá embaixo. Ela não sobe. Ela fica só naquele lugar, que é uma outra casa. São dois cômodos e uma sala. Ela fica lá. Esse ser é que fica aqui em cima. Olha, está passando mal, não é, menino? Tudo bem. Olha lá. O que é? Shhh. O senhor ouve falar? Não está aqui? Não, não pode ser. Põe o nosso. Mas, depois, não. Põe o meu cavalo. Vamos lá, o dia que eu não. Pode ser que esteja lá. Não pode ser. Eita, quanto barulho! Ele ainda tá ali viu, ele ainda tá ali, o rapaz tá se perdendo a câmera aí. Ele não vai falar com vocês, ele não vai falar com vocês. Primeiro que ele tá tentando identificar quem são vocês, porque o negócio dele é o Mika. Então... O que é que está a dizer, qual era a tua ideia? A gente tem uma casa muito fechada, tem pouca araja e luz, que torna-se muito novo, que ao menos é uma prova normal. Tem muito novo, tem pouca araja. Isto aqui, não creio que esteja... Ah pá, pode estar aqui alguma coisa. Mas não é que se sinta forte. Mas não é que se sinta forte. Os céus... Nós estamos aqui numa casa mexada. Eu estou dormindo-se aqui seis meses, em espaços, mexada. Hoje em dia... Ao gato. Como é que eu ia dizer isto? Quer dizer, tu respiras tanto este ar, que tu lá fora, sei lá, vai, te sentes bem. Exato. Que a tua cabeça trabalha de maneira a que, em 4 centígrados, é normal. Exato. E deprima-te um bocado oxigênio. Exatamente, deprima-te um bocado oxigênio. E, atualmente, ela trabalha a 100% bastante. Para ir a pulando, para ir a pulando. Não querendo fazer as pessoas que nos chamaram, que nos falaram. Isto pode ter aqui outras razões que não... O Paraná pode ter aqui uma coisa associada ao Paraná. Mas já há aqui qualquer coisa do Paraná. Exato. Isto é o que nós sentimos. Não é... O que nós achamos é que não é tão forte. Que assim... Há uma pessoa uma casa fechada. Com pouca angagem. E, às vezes, o facto de ter pouca angagem, proibamos de recebermos e de... Sim. Inspirarmos e inspirarmos tanto oxigênio. E nossa mente, ele começa a trabalhar de maneira diferente. Porque já não tem nem aquela capacidade de clarear tão bem as ideias. Por isso que recriamos a ideia de que estamos a sentir mal. Porque... Mas é assim. Se calhar há aqui alguma coisa. E que nós já sentimos aqui muita coisa nesta casa já. Até para não ser... Nós estamos mais ou menos no meio de investigação. Muita coisa pode poder encontrar. Sim. Outra câmara do pulo. Está lá a gravar embaixo. Para você também apanhar qualquer coisa. Pronto. A própria rua. Também teve assim... Situações... Pronto. Logo ali vem isso. Veio ali uma sombra. Veio ali uma sombra. Não imaginar que estavam ali qualquer coisa. Ou... Pronto. Sentiam ali que estavam ali qualquer coisa. Sim. Então... Há aqui muitos testemunhos fortes. E não queremos despecializar nenhum deles. Mas aí... Se calhar a relação que a gente está a tirar deste... Bem pode ser... Negatividade não tem negatividade. 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 Ou seja... De certa forma... Começa a ficar... Pesado. Tem um pó... De cor... Depois de negatividade... Entra em essa negatividade. Por isso é que ele pode se sentir mal. Pode ser o cheiro... Ou pode ser essa... De certa forma o pensamento... Dizendo... Ai... Tem mesmo... Já vi mil aqui pessoas... Antigas... Nesta casa... Deste... Não é... De lado mais forte. Exatamente. E... Olha o gatinho. Este lá é o mais forte. Mas isto é uma casa... Que foi comprada pela Álva. Sim... Porque eu vivo muito... Já podia ter aqui... Acontecido alguma coisa... As pessoas... Cá estavam... Podiam... Deixar aqui formas... Especialmente... Energia residual. É... Sim... E isto depois... Tudo aumenta. É... Exatamente. Exatamente. Até mesmo... Mas o pensamento acabam para ficar... Outras... Energias... Ponto... Estudiais... Exatamente. Até mesmo... Desenvolvências de família... Exatamente. E depois... E depois... Essa energia fica sempre aqui... Ou seja... Depois já forma o pensamento da pessoa... Está aqui... Começa a conversar... Isso... 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 Ou seja... Não... Pode não estar aqui nada... Ainda... Ainda... Pode acontecer... Que não seja nada... Deligrado... Mas pode vir a ser... Não é um espírito... Para... Manifestar-se... E dizer assim... Se calhar... Se fosse... Interagido... Mais conosco... Estou divagando... Sobre o que que poderia ser... Formas... Pensamentos... Seres... Obsessores... Criaturas... Os parentes que faleceram... Ou não... Ou só uma impressão... Psíquica... Mediante a poeira... A... Ao cheiro... A casa é muito fechada... Com pouco oxigênio... No cérebro... E nós sabemos... E é... E é bem... O bichinho está chorando... Não sei... E... Tipo... Como nós sabemos... Como nós sabemos... Quando uma pessoa é privada... De oxigênio... Nem... O cérebro... Mas até temos emoções... Ou não é... Não está em si... Desculpa... Estava... 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 Tudo para o carro. Tudo bem. Está pra já? Mais truque. Posso tirar a voz? É. Posso tirar a voz? Está aqui alguém conosco nesta divisão? Está aqui alguma mulher conosco? Não. Não tem ninguém. Nesse atual momento não tem ninguém. Não tem ninguém. De que é este acaso? Minha. Não tem ninguém. Como é que se chama a entidade que está aqui conosco? Pode repetir o teu nome? Pode repetir o teu nome por favor? Ninguém. Se puderes. Podes repetir o teu nome? Está aqui alguma entidade conosco que eu queira falar? Sim ou não? Podes dizer o teu nome? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É? Não tem ninguém. Quantas entidades estão aqui nesta casa? Putz, a vida de obsessores aí tem uma galera. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, uns dez... Quantas entidades estão aqui nesta casa? Uns doze, pra mais. Pra mais. Olha que legal o stand-cam dele. Pode ser idealmente, dar uma pausa, né? Nós só não sabemos se voltaremos aqui, né? Pelo menos este é... 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 Esperemos que quem esteja aqui, que seja do bem e que perceba que a sua jornada aqui já acabou. Não, eles não vão perceber. Encontre a paz, encontre o caminho, que siga o seu caminho e que deixe as pessoas viver aqui a sua vida e usufruir da sua casa. Não. E é tudo o que nós dizemos. Se for mal, saia desta casa, porque esta casa não é vossa. Esta casa tem dono e vocês não têm o direito nem o dever de fazer mal. É, é o que eu sempre digo. Vocês não são os donos desta casa. Mas não adianta. Tem que dar um empurrãozinho pra que eles vão embora. Acabou a investigação, meninos? Tem ninguém. Pode ficar tranquilo. Tem ninguém. Os gatos estão aprontando. Nossa, a briga entre eles. Um. Um. Depois vamos realizar esta dança. Esperemos que encontre aí em baixo. Um. 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 Agora corre. Não rola nada. Aqui é sempre a senha da respiração. Não, ela não está mais aí. Será que ela ganha esta divisão? Não. Eu tento, há pouco, comunicar connosco, aproximar-se de nós. Vou-te fazê-lo agora? Não. Aí é brabo, hein? Está mexendo com orgulho do bicho. Eu vou-te fazê-lo. Eu vou-te fazer isso. E aí E aí E aí E aí E cá é um carro que eu já passo ao ensalado até hoje. Onde é que a gente está? Hã? Onde é que a gente está? Hã? Sim. Hã? Não só nem problema. Hã? Vamos comentar com a própria gente. Hã? Não é que eu vivo? Hã? Hã? Eu estou bem. Hã? Nunca tinha visto assim, tá? Não, eu estou bem. Estou enchendo... Ele estava mal. Ele estava com dor de cabeça. Ele estava meio estranho. Eu estou. Já acho que nunca tinha visto pelo menos reagir assim. Então deixa eu lá fazer adentro. Olha, fica aí nos céus daí. Yeah. E aí pode ter os caindo, né? Não. E aí pode ter os caindo, né? Não. 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 Ninguém dentro do quarto. Em nome de Jesus ordena que apareças, manifestes, que fala para nós. Não. Fica-me onde faz as irmãs de movimento. É? Faz as irmãs de movimento. É? Faz as irmãs de movimento. Não. 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 Obrigado. Podes fazê-lo outra vez? Eu os fico. Mas de... Mas por si não ouvires mais duas pancavas. Se tiver aqui alguém, comunique comigo uma pancava, sim, duas pancavas, não. Ninguém vai falar. Ninguém. Pode ficar absolutamente tranquilo. Não, ninguém tá aí pra falar. Ninguém, tem um vazio aqui. Quem quer que esteja aqui nesta casa? Seja espínico mau ou seja, tem uma reforma de pensamento ou linhas eras igual. Tem de perceber que está na altura de voltar para a fé. Já cheguei a alimentar. E para as pessoas que viviam nesta casa, eu tenho um livre porque agora estão a alimentar super energias que eu tive. Estão. Até além de dar boas intenções em nome de elas estamos, tem de perceber que já não fazem parte deste mundo. Vamos que encontrem a barra e sigo em breve. É. Nada. Não, não tem nada. Não tem nada aí. Nada. Nada. É. Não tem nada. 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 Tá bom. E aqui acaba o final. Parte 2. É, eles desejaram que eles encontrassem a luz e a paz. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Então, eles não têm mais referência do que a luz, do que a paz, de nada. Eles vivem nas sombras, para sombras, para sombras e, simplesmente, esta é a história de cada um. Eu espero que, realmente, Mika e a Adriana estejam bem. Infelizmente, assim, por mais que tenha sido feita uma investigação, é só para, realmente, demonstrar o que tem na casa deles, porque uma intervenção, nesse caso, já se faz de uma maneira mais complicada. Nós tivemos casos desse tipo aqui no Brasil. Nós gravamos, aqui em São Paulo, uma casa que foi muito legal, chamada o Quarto do Pânico, que está no nosso canal, na playlist de limpeza de casas, e que remete a isso, a essas presenças e como elas interagem junto a nós. E é bem assustador. Então, eu espero que eles estejam bem. Em qualquer coisa, nós estamos aqui para ajudar, assim como também aos inscritos do nosso queridíssimo canal. Então, para aqueles que querem passar pelo processo de retirada dessas energias de suas casas, e mesmo fazer o processo de tratamentos que nós colocamos, sendo eu licenciado internacionalmente para trabalhar junto a pessoas da área da saúde, sejam médicos, psicólogos, psiquiatras, trabalhando junto para tratar enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, mentais, espirituais, ou o que for, vocês devem encaminhar uma solicitação de ajuda para limpeza-de-casas-gmail.com, limpeza com Z, de casas-gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o nosso canal a crescer, nós temos, obviamente, o sistema de, seja de doação por meio do Paypal, e também pelo programa Seja Membro, que é só clicar aqui embaixo e você doa oito reaisinhos, e a gente continua firme e forte aqui na plataforma, e também a nossa lojinha, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês, então, nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.